Oi gente linda! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você tá chegando agora, já se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho, deixa o seu joinha e... Sabe aí? Hoje eu vim fazer aquele turzinho babadeiro pra vocês, que vocês amam. Você que já me acompanha aqui no canal e gosta dos turzinhos e sabe do que eu tô falando, é pra você amiga. E você que tá chegando agora pela primeira vez e não conhece o turzinho do Bazar da Paróquia Santa Rita de Cássia, eu venho te fazer aquele grande convite a estar presente esta semana. Fica ligadinho, que é dia 13, 14, 15 e 16 de abril. Corre, só vem, porque tem coisas maravilhosas. Olha essa magnífica que tá aqui, toda estilosona atrás de mim. Olha, e aqui gente, eu vou mostrar pra vocês, porque amiga brechoseira que precisa de reposição de inverno, você também que compra para o seu próprio consumo e gosta de economia, este é o lugar. Estou te apresentando, estou te apresentando o melhor lugar pra você encontrar roupa de frio, pra família, pro vizinho, tem pra todo mundo. E é isso aqui, ó. Olha que lindo. Olha, é casaco que você quer? É casaco que você vai ter. Olha, olha essa cardigan de lã linda. Aqui, gente, tudo o que foi reposto este mês de abril são peças novas, peças de primeira mão, peças que não teve em outros bazares. Pra quem vem todo mês, sabe do que eu tô falando. Olha, você que gosta de uma jaquetinha vintage. Olha essa jaqueta. E não parou por aí, não. Tem mais peças aqui. Olha, é uma infinidade de blusas de frio. Você quer ver mais? Pronto, eu vou te mostrar. Do outro lado, tem muita coisa. Então, a gente revezou um pouco. Desse outro lado aqui, você também vai encontrar muita peça boa aqui de inverno. Gente, esse casaco aqui, ele é lindo. Ó, esse blazer. Aqui, essa parte é a parte de frio. Então, você que quer reposição para o seu brechó, esse é o lado de blusas femininas de frio. Aqui atrás, é a parte dos vestidos. Tem vestido longo, vestido curto, vestido midi, floral, com estampas de alcinha. Olha esse aqui, que lindo. Ele é vestido jardineira. E eu vou falar pra vocês. Ó, tem etiqueta nele. De peça nova. Deixa eu ver. Ai, glória a Deus. Aqui, gente. Novo. Nunca foi usado. Aqui, gente, ó. Tem algumas blusinhas lindas. Nessa parte aqui. Várias pecinhas lindinhas, femininas. Tá vendo? Vou te mostrar. A família toda tá linda hoje. Olha. Paulinha. E aqui é o Paulão. Tá babado. Tão lindo, né? Olha que camisa linda dele. Então, aqui, ó. É a parte masculina. Tem camisetas de personagens. Pra quem gosta. Tem camiseta da Lacoste. Olha isso. Masculina. Vamos ver mais. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha. Quem gosta desses... Tem camiseta do São Paulo. Tá vendo? Aqui tem bastante peças. Aqui tem umas. Todas estampadas. Eu achei bem estilosa essa aqui, ó. Ó. Tem o rosto de Cristo aqui. Tá vendo? E eu acho que é de balão. Não sei. Tá escrito... Toca da Quebrada. É legal essas camisetas. Aí, ó. Todas estampadas. Tá vendo? Pra quem gosta, né? É uma boa opção. Aqui é as camisetas masculinas. Tem blusa de frio também, ó. Masculina. Tá vendo? Olha. Olha que linda é essa. Olha. Não tá linda? É. É dessa marca aqui, ó. Então, você, meu amigo, que segue o canal da Helena, e que não tem preconceito em comprar pecinhas assim, de segunda mão, você também pode encontrar peça masculina aqui pra você. Aqui, ó. Tem calças, bermudas, tá? Tudo organizadinho. Olha que graça essa bermuda masculina. Aqui fica o setor masculino. Ó. Camisetas. E aqui alguns calçados, ó. Tá vendo? Chinelinho Havaianas. Ó. Olha pra quem é São Paulino. Tem também. Tem alguns tênis. Agora, eu vou mostrar umas coisinhas também bem legal de utensílios domésticos. Olha. Olha que legal esses potes. Olha os potinhos de condimentos. Que legal. Olha esses potinhos. De joaninha, pra você colocar bolacha. Olha isso aqui. Eu achei tão bonitinho. Bem carinha de interior, né? Angola. É, calinha da Angola, parece. Olha esse pot, gente. Que lindo. Pra colocar bala. Tem bandeja. Tem umas coisinhas aqui. Ó. Muita coisa de cozinha legal, ó. Olha aqui, pra você fazer pudim. Eu acho que essas travessinhas aqui vai no micro-ondas, né? Isso aqui é muito legal você comprar. Tem muita utilidade. Aqui, ó. Tá vendo? Tem utensílios. Olha os pratos. Olha outra galinhazinha. Ai, meu Deus. Eu não tinha visto. Olha que linda. Olha. Até pra você presentear alguém, né? Olha esse pote. E tem ferro de passar roupa. Ah, aqui tem uns lustres. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha os lustres. Tá vendo? Tem várias mochilas. Bolsas de viagens. Tá vendo? Aqui. Olha um cestinho. Tem esse cestinho lindo pra colocar roupa. Aqui também tem outra mala. Deixa eu tirar aqui, ó. Pra você que vai viajar. Tem uma sapateira linda. E aqui, ó. Nessa banca, fica as calças femininas. Ó. É muita coisa que tem aqui, ó. Pra você que nunca veio no Bazar da Paróquia Santa Rita de Cássia e tá entrando pela primeira vez e vendo esse vídeo pela primeira vez, vem que é sucesso. Você, amiga brechoseira que precisa de um fornecedor, eis aqui o lugar certo para o seu comércio, para a reposição da sua loja. Olha. Quanta coisinha legal. Biju. Olha essas biju. Colar. Tem esse espelhinho. Tem muita coisa. Não parou por aí, não. Aí. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha essas peças. Eu fiquei encantada nesses shorts aqui, ó. São muitos itens. Todo bordado à mão, gente. Quem faz um serviço desse é um artesão, um artesã, né? E tem um dom magnífico de fazer uma arte dessa. Não é lindo? Ai, eu na praia. Olha eu. Indo pra Ubatuba. Dona Luísa, minha seguidora de Ubatuba, que sempre marca presença aqui no Bazar da Paróquia Santa Rita de Cássia. Só vem, dona Luísa, que vai ter muita coisa noa. Olha. Aqui tem saias, tem calças. Gente, eu fiquei encantada com essa calça. De onça. Não é linda? Então, eu tô dando só um spoilerzinho aqui pra vocês, hein? Pra vocês ficarem babando, fazer fila lá na porta. E a gente vai estar aqui esperando vocês com o maior carinho, atenção, amor, dedicação pra receber vocês. Porque tem muita coisa boa. Aqui, dois carrinhos de bebê. Tem brinquedo. Olha que graça. Olha esse cachorrão. Que fofo. Tá lindo, né? E aqui, ó. É a parte dos vestidos. Olha que vestidos lindos. Jardineira jeans. Tá vendo? Olha. Isso tudo aqui, minha gente, pega a visão. É tudo reposição, com a graça de Deus, deste mês. Não tem coisa repetida aqui, não, viu? Ai, mas é sempre as mesmas coisas. Não, você tá muito enganada. Olha. Que espécie. Olha esse macacão. Muita peça linda. Vocês vão ficar encantadas. Esses vestidos têm preços diferenciados, ok? Olha. Esse vestido tom terroso, agora pro inverno. Pra você que gosta de estampa, tem estampa. Vestido longo. Olha esse florido. É muita coisa. Tem um branco aqui, que ele é magnífico. Olha. Essas peças, todas aqui, são reposição deste mês. Então, você não pode perder. Você não pode ficar de fora do bazar da paróquia Santa Rita de Cássia. Meu amor. Dia 13, 14, 15, 16. Agora eu vou mostrar os calçados. Olha esse tênis. 10 reais. Gente, esse tênis está novinho. Ele é da Beira Rio, gente. Novinho. 10 reais. Olha essa sandália. Que linda. Linda, linda, linda. Vou mostrar outra aqui, porque tem muita peça boa. Olha. Moleca. Tem muito calçados bons aqui, viu? Olha, a Helena dá uma gaguejadinha, mas vocês sabem que eu amo fazer esse tipo de conteúdo pra vocês e mostrar só coisa linda, hein? Olha esse calçado. Olha esse calçado. Chutes. Olha essa. É brilho que vocês querem. Então, você vai ter brilho, meu amor. Essa daqui é da Visano. Você que gosta de um salto, né? Porque é a Helena que não usa salto. Bora. Então, inverno está chegando. Olha a quantidade de botas. Com a graça de Deus, a gente recebeu essas botas lindas, impecáveis. Vem, só vem que pode ser sua. Olha que linda essa bota, gente. Não é linda? Olha, tem esse tratorado. Lindo. Tem muita coisa legal. Deixa eu mostrar mais bota aqui, ó. Olha essa bota. Peraí, gente. Que eu sozinha, para filmar e mostrar, é complicado. Olha. Olha esse sapato. Pera Rio. Você quer tênis? Olha o tanto de slip-on que tem aqui. Três. Olha esse, cheio dos brilhos. Tem muita coisa legal. Eu achei muito lindinha essa rasteirinha. Ó. Calçado lindo, gente. Ramarim. Ó. Ramarim. Tá impecável. Olha essa outra. Também é da Schutz. Ó. Ramarim. Um perfeito estado. Aqui tem muita coisa. Aqui tem muita coisa. Muita coisa boa. Olha esse. Uma festa, um casamento. Tá? Tenho. Olha esse aqui. Plataforma. Da Marisa. Eu achei lindo esse. Olha. Para um casamento. Eu tenho que pegar ele. Ele tá impecável. Olha. Lindo, lindo. Esse mês. É assim. Muita coisa legal. Eu gostei dessa botinha aqui, ó. Botinha tênis. Essa botinha aqui é cara na loja, viu? Então, vou falar para vocês. Olha. Essa anabela. Tem muita coisa legal. Esse tênis. Esse tênis aqui é Mary Jane. Esse tênis é caríssimo na loja. Se eu não me engano, é número 35. Não dá para ficar olhando todos os números, né? Mas é brilho que você quer. Tem brilho. Olha. Beira Rio. Gente, é muita coisa, né? É uma infinidade de calçados. Todos. Em excelente estado de conservação, gente. Aqui, ó. Vou dar um 360 para vocês. Tá? Só para você ficar doida com a Helena. E vir. Olha. Aqui, ó. Tem uma parte aqui, ó. Olha. A Paula Magnífica. Só de blusas brancas. Olha que graça essas blusinhas. Olha. Foi uma doação que veio de uma loja. E essas peças são todas novas. E essas peças aqui, que tá aqui na frente, nunca foram usadas. São peças novas. Agora, toca nesses terninhos. Aqui, gente. É conjunto. Ó. Quando eu falo, a Helena mostra coisa boa. Esses conjuntos de terninho com calça. Todos novo. Com a graça de Deus, recebemos uma doação de loja. E olha. Então, venha fazer seu garimpo. Venha. Encontrar suas peças aqui. Quando eu digo com etiqueta. São peças novas. Com bom potencial. Pra você, amiga brechoseira. Colocar no seu brechó. E ter uma boa visão, né? Um bom lucro. E estourar nas suas vendas. Então, só vem que esse mês aqui tá babado. Vocês não podem perder o que a Helena tá falando. Só vem. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fico aguardando vocês. 13, 14, 15, 16. Tchau.